Dona Rosângela mostra a quantidade de remédios que a filha precisa tomar todo dia desde que fez a cirurgia em janeiro desse ano. A dona de casa diz que a vida da família virou um pesadelo depois que a filha Kelly Cristina resolveu procurar a médica Lorena Rosic para fazer procedimentos estéticos. Nossa vida é chorar, as coisas tudo para nós está difícil. A Kelly, além de sofrer com essa cirurgia, os dois filhos dela, pequenos, tem uma menina que não está aqui, ela chora, eu quero a menininha, agora a menininha vai chegar essa semana, como que a gente busca? Kelly Cristina da Costa fez as cirurgias de lipoaspiração e troca de prótese mamária no dia 19 de janeiro e pagou 20 mil reais pelos procedimentos. Só que as cirurgias não teriam dado certo e a Kelly teve queimaduras de terceiro grau e necrose na barriga e seios. Ela procurou a médica que teria dito que aquilo era normal. Nessa semana, a paciente passou pela avaliação de um outro médico, por causa do acúmulo de secreção dos seios e pelo risco de uma infecção. O médico falou assim, ou pode ser uma dactéria ou você vai ter que tirar o silicone. Aí a casa dela caiu de novo. Aí, a noite que nós não temos dinheiro, nada, teve que voltar para o carro. Essa advogada diz que a médica não vem prestando nenhum apoio à família. E a única coisa que ela fez foi tentar devolver o dinheiro pago pelas cirurgias. Ela chegou na mãe da Kelly e falou assim, por conta desse transtorno todo, o que vocês querem é o que? É dinheiro? Talvez por ver que são pessoas humildes, ofereceu 7 mil reais a título de honorários da médica. De lá para cá, nunca recebemos uma ligação para nenhuma ajuda. A Kelly continua internada aqui no Gol. A família está com medo, porque não sabe o que vai acontecer, já que há uma suspeita de uma infecção causada por toda essa situação. Pode ser um pouco mais grave, porque estão precisando fazer novos exames, inclusive os mais específicos, como para o rim. Eles, pode ser que tenha descido a infecção para o rim da Kelly. Essa outra advogada, que representa a família, diz que eles já entraram com um pedido de indenização contra a médica. Valores que possam minimizar os transtornos sofridos pela família, e principalmente pela Kelly. Uma mulher tão nova, que em busca de uma cirurgia para melhorar a estética, tem enfrentado muitas dificuldades. Kelly tem 29 anos e dois filhos, que dependem dela para tudo. A mãe é doente, não pode trabalhar e também depende da filha. Dona Rosângela agora precisa de ajuda para se manter e comprar os remédios que a filha precisa. A mãe já não está tendo mais dinheiro, minha filha é lá internada, o menino comigo pequeno. Como que a gente faz nessa situação? E a médica está de boa, né? A vida dela está totalmente de boa, né?